Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês os copinhos de treinamento da Alice. Todos eles faz bastante tempo que eu adquiri, só que a Alice começou a usar recentemente, assim, a partir de um aninho que a gente começou a introduzir novos copinhos, né, com ela. Bom, o primeiro copinho que a Alice começou a usar foi a partir do sexto mês e foi esse aqui da Nuke, que eu não comprei. Ele veio na caixinha da Petite Box da Alice e eu amei ele. A Alice usou até um aninho, claramente ela usa agora, porque eu tenho outras opções pra usar com ela. Eu coloquei água pra vocês verem como é que ele funciona, né, o biquinho. Bom, ele é assim, ó, foi bem usado, ele tem as alcinhas aqui, ele é de 150ml, o bico é de silicone, tá gente? E, ó, não vaza água, ó, só se o bebê chupar, né, não vaza água, o que é, ó, bem legal, porque o bebezinho ainda não sabe, né, usar isso aqui e confesso que a Alice já tá com mais de um aninho, né, e ela tá virando copinho de propósito pra molhar o chão, o que é bem natural, né, das crianças, tá? Então esse aqui não vaza. Eu não lembro o valor de nenhum dos copos que eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou pesquisar na internet colocando o preço pra vocês verem, tá, gente? Então, e a tampinha é assim, tá? Esse eu gostei bastante. Próximo copinho que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da Fish & Price. Ele tinha vários desenhinhos aqui ao redor do copinho, né, mas eu acho que com a água quente da máquina de lavar louça aqui de casa foi descamando os desenhos e ele ficou assim, meio opaco, mas eu adoro ele. Eu tenho a embalagem aqui, essa aqui, ele é um copo térmico, Alice usa bastante pra passear e vem 210 ml e tem redutor de pingos. Ó, gente, ele é assim. Aí ele tem esse siliconezinho ali dentro, né, que dá pra tirar também, pra lavar e depois, né, se não quiser mais usar. E ele é assim, ó, ó. Ó, nem pinga. Só se a criança chupar, né? Então, como eu disse, a gente usa bastante porque ele mantém mais geladinho o suquinho da Alice quando a gente vai passear, tá? Eu adoro esse copo. Um copinho super diferente, como eu vou mostrar pra vocês, é da marca Baby Go, guardei a embalagem, tá? Vem 340 ml e também tem a válvula redutora de pingos ali, ó, como fala. Ele é esse aqui, ó, gente. Ele tem o formato de um copo tradicional pra fazer, né, a criança treinar e depois passar para o uso do copo tradicional. Ele tem o furinho ali, ó, gente. Confesso que a Alice ainda não se adaptou a esse copo, ela não gostou, mas eu vou insistir. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tem essa bolinha de silicone aqui que evita, né, de o copo ficar gotejando com muita frequência. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, ele fica assim, ó, gente. Ó. Vai gotinha por gotinha. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro a gatinha Marie, tá, gente? E é isso que tem pra falar desse copinho. Eu, se eu não me engano, ele é... Eu tinha lido aqui que ele é recomendado a partir de um aninho. Tá? Próximo copinho é um que a Alice usa bastante também, da marca NUC. Eu guardei a embalagem pra vocês, gente, tá? Ele é de 300ml. E é de canudinho, ó. Ó que bonitinho, gente. A tampinha fica grudadinha aqui, mas também dá pra tirar, gente. Tá? Fecha assim. Ele tem essa alcinha aqui que dá pra prender na bolsa. Lindo. Tá? E aqui na embalagem diz que ele não pinga, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver ali no vídeo. Que é o antivazamento. Bom, eu vou abrir pra vocês verem como é que é. Ele é bem fácil de lavar. Ó. Ele tem o canudinho e ele sai. Então a gente consegue higienizar, né? Com mais facilidade. Agora nós vamos ver se ele pinga. E ali se fica a coisa mais fofa, o pano canudinho. Ó, gente. Não pinga. Tá? Ó. Não pinga. E tem água, ó. Aqui dentro. Outro. Bom. Próximo copinho que eu vou mostrar é esse aqui. Da Cuca. É um dos mais básicos que eu conheço. Todos os meus filhos tiveram. Natan, o Enzo, agora a Alice. Bem baratinho também. Esse aqui não tem nem redutor de pingo. Muito menos evita de pingar. Ele realmente pinga. Deixa eu arrumar aqui. Eu que eu tô com um pratinho aqui, ó. Ó. A mesma coisa, tá, gente? A Alice usa esse aqui já. Eu tô tentando ensinar ela a não virar o copo, né? Pra baixo. Então a gente usa bastante esse aqui. Que é pequenininho e ela gosta de segurar, né? E eu acredito que quanto menor, mais leve fica, né? Pra criança segurar. Bom. Último copinho. É. Último copinho pra mostrar pra vocês. É esse aqui que a Alice ganhou da minha mãe. É da marca Pla... Pla... Útil. A minha mãe comprou junto com outros potinhos que ela deu pros meninos e pra Alice também. Porque ela achou bem bonitinho. Eu confesso que ele é um amor. Ele é bem simplesinho. Tem uma tampinha. Eu acho bem interessante. Ó. Tem um biquinho ali. Alice usa ele também. Tá? Ele não tem nada de especial, ó. Ele vaza também, ó. E esse aqui, ó. Vaza bastante. Como eu disse pra vocês, ele é bem simples. Tem a alça que dá pra tirar. Ó. Tu abre aqui. Daí tu consegue tirar a alça. Porque o Natan e o Enzo tem. Só que eles não usam mais com a alça, tá, gente? Ó. E tem essa estampa de menininha, tá? Vou botar o preço pra vocês na tela de todos eles. Próximo copinho. Que eu vou mostrar pra vocês. É da marca Kuka. Esse aqui é bem novinho. Alice usou acho que duas vezes só. Ó. Ele é assim. Aqui tá a embalagem dele. Bom. Também diz que não vaza. Porque ele tem uma válvula ali. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? E é de 250ml. Olha que bonitinho, gente. Olha. Aqui dentro ele tem, ó. Uma... Um silicone. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. É um silicone. Pra evitar vazar. Então, achei interessante que depois dá pra tirar também isso aqui. Né? Ó. Então, vou fechar ele. Ó. E... Também não vaza. Esse aqui foi bem barato. Assim, entre os... Esses da Nuke, da Fishing Price. Ele tem um preço bem mais acessível. Eu... Mas não lembro exatamente quanto foi. Mas vou colocar o preço pra vocês que eu vou pesquisar. Tá? Então, pessoal. Esses são os capinhos da Alice. Todos eles são livres de BPA free. E como eu falei, até um aninho a Alice usou só o da Nuke por opção minha. E... Agora, quando ela completou um aninho, eu comecei a introduzir os outros, né? E como eu falei, uns ela já está usando mais. Outros ela ainda tem que se adaptar. Mas é tudo um processo, né? E... É isso, gente. Tá faltando só um copinho pra mostrar pra vocês. Que a Alice usou antes de um aninho. Que é um da marca Mã. Só que... Ela saiu com o pai agora. Então, ela levou um copinho com água. E eu mandei esse da Mã. É o único que eu não tenho pra mostrar pra vocês. Fora... Fora isso. Esses são todos os copinhos que a Alice tem atualmente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um... Super beijo. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.